Música 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 Mesmo com apenas uma demão de tinta, eu já gostei demais da cor que a gente escolheu. Ainda faltam alguns detalhes, mas eu já voltei as plantas para o lugar. Agora que não tem mais que lixar, não tem mais poeira, quando passar a segunda demão é só arrastar mesmo. Igual aqui o meu tripé, é só eu tirar as plantas aqui da frente. Eu coloquei esse tapete molhado para evitar um pouco que a poeira entre. Aqui vocês conseguem ver como está só na primeira demão mesmo. Tem bastante falhado, mas já não tem aquele monte de buraquinhos. Ali ainda estão as escadas, mas do lado de cá eu também já voltei as minhas plantas para o lugar. As rosas do deserto não vão ficar aqui na sombra, ficam mesmo no local com bastante sol. Mas hoje eu deixei essa do lado de cá, porque eu estava lavando a área ontem. E aqui gente, está ainda uma rosa do deserto, que quem me segue lá pelo Instagram acompanhou como ela ficou lotada de flores. Meu buchinho, eu vou tirar um pouco aqui do tostão e plantar como forração em um outro vaso. E esse cantinho aqui, finalmente eu voltei a utilizar com um pouquinho mais de frequência, porque a gente colocou todas as plantas aqui, mas ainda falta remontar a fonte. Olha só, aqui meu marido fez só o recorte da janela para pintar agora. E essa parede aqui, gente, ela tem uma textura. Essa aqui do fundo que faz assim, e sobe lá para o terceiro andar. Essa parede a gente vai pintar de uma cor diferente, e eu peço a ajuda de vocês para me ajudar a escolher a cor. Eu pensei numa cor cerâmica, tipo essa aqui, a cor mesmo do vaso de barro. Ou então algo verde, mas eu acho que vários tons de verde podem esconder um pouco das plantas. Então eu acho que o terracota, que é essa cor cerâmica, destaca bem as plantas. Ainda falta pendurar a minha arara, olha ela ali atrás. Falta colocar a lanterninha aqui no pé de manga de novo. Esses pequenos detalhes que eu acho melhor fazer quando realmente tiver tudo pintado já com a segunda de mão. Mas eu não resisti, queria mostrar para vocês como já estava o andamento das coisas. A mesinha voltou para cá, a mangueira ainda está ali esticada com os meus tapetes secando, vida real, né? Entrando agora aqui na sala, eu também fiz algumas mudanças, mas eu acho que eu preciso abrir a janela para mostrar melhor. Gente, aquele quadro está ali, mas vocês ignoram, viu? Aquilo não vai ficar ali. Quero mostrar que eu mudei o bar de lugar. Agora ele vai ficar aqui em cima da cristaleira. Coloquei o meu porta-rolha, mudei um pouco a bandeja e esse quadro vai sair daqui, gente. Eu não faço ideia porque tinha um prego tão baixo, né? Numa altura tão baixa. Ali em cima a gente também vai colocar um quadro. Ainda estamos no processo de escolher um quadro bonito ali. E esse daqui e aqueles outros dois vão ficar nessa parede, que é a parede do maior sofá. Olha só a sujeira do sofá, gente. Se Deus quiser até o Natal, a gente manda lavar esse sofá. A mesa de centro está com essa decoração, mas vocês podem perceber que estamos sem tapete. Para onde será que eu levei o tapete, hein? Nem falei para vocês, mas acho que vocês deram falta do meu Buda lá embaixo do pé de manga, né? Trouxe ele para dentro de novo. O móvel agora está com essa decoração. Confesso que não estou gostando muito, não, porque eu gosto mais da simetria ou, assim, uma decoração bem descontraída. Aqui já está uma coisa mais séria, né? E aqui nesse cantinho eu coloquei os dois cinzeiros como cachepô aqui desses dois vasinhos. Mas, gente, está tudo muito provisório. A criatividade está até faltando por esses dias. Então, eu vou colocando as coisas nos cantinhos, mas com isso de daqui uns dias, ó, vou ter que desmontar tudo para pintar essas paredes. Então, a gente fica um pouco meio desanimada de estar sempre mudando as coisas e criando ideias novas. Como as almofadas fazem diferença, né? Não, gente. Olha só, tirei todas elas para lavar. Gosto de fazer isso sempre no final do ano. E aqui, ó, como eu falei, uma decoração bem nada a ver. Coloquei tudo no cantinho, mas isso aqui não vai ficar desse jeito. Seguindo aqui para a minha sala de jantar, a mesa ficou nessa posição. Eu já tinha mostrado para vocês. Eu gostei bastante do layout. Essa parede aqui fez toda a diferença na decoração desse espaço. Não vejo a hora de trocar esse lustre. Nós vamos colocar um cesto aqui em cima como luminária, até para combinar, né? Com a parede ali. E aqui atrás ficou esse móvel, onde eu estou guardando os meus bols. Ali atrás tem uma cesta de pães e aqui eu deixo os meus bolzinhos que eu uso no café da manhã para servir salada. Durante a semana mesmo, no meu dia a dia. Mas também está aquela coisa assim, bem mais ou menos colocada. Não vou dar mais spoiler do que está aqui em cima do balcão. Porque eu quero mostrar para vocês as comprinhas num outro vídeo. Mas eu limpei, gente, todos os meus armários. Vocês acham que eu estou sumida aqui do YouTube à toa? Tem muita coisa para fazer nessa casa. Limpei todos os armários. Estão branquinhos de novo. Não vou mostrar aqui em cima da pia porque ainda tem coisa para fazer. Mas esses dois cantinhos aqui, gente, quando esse pedacinho da cozinha está limpo, eu já fico mais tranquila. Porque ao lado do fogão, então suja bastante. Ontem, como eu lavei o piso, lavei tudo aqui embaixo. E aqui ficou o meu cantinho do café que não está nada decorado. Está realmente super funcional. As minhas xícaras, a chaleira, o coador. Aqui eu tenho café e achocolatado. E bolachas. Até não quer nem fechar, gente, tanto pacotinho de bolacha que tem ali dentro. E esse cantinho aqui eu deixei para organizar com vocês porque eu mudei algumas coisas. Eu estava usando esse porta-talheres aqui, que eu acho uma graça. Ele, inclusive, combina com essa bandeja aqui, que eu uso no cantinho do café. Eu adoro essas peças trançadas, que imitam uma fibra natural. Então, eu estava usando ele para guardar o vidro de óleo e talheres que eu uso para cozinhar. Mas estava ficando muito sujo, gente. Isso daqui é bem complicado de lavar, deixando assim perto do fogão. As bandejas que eu uso aqui são desse material. E eu me arrependo um pouquinho assim. Eu acho elas lindas, como é o caso dessa daqui, né? Mas eu preferia usar elas na decoração fora da cozinha. Olha só a que eu uso aqui no cantinho do tempero. Também tem toda essa trama. E eu lavei essa daqui esses dias. Já estou sentindo que preciso lavar de novo. Então, agora, eu coloquei os talheres dentro desse bule. Guardei a tampinha. Coloquei alguns aqui. E como eu tenho esse ganchinho, eu deixei ali a luva, o paninho de copa que eu estou usando. E ali vão ficar alguns talheres maiores. Então, esses que eu uso para cozinhar. Quando eu fui comprar esse pimentão aqui, gente. Tanto o pimentão quanto as abóboras que eu tenho. A moça me perguntou o que eu iria fazer com isso. E eu até entendo a curiosidade das pessoas, porque às vezes acham que é só um potinho para decoração, alguma coisa do tipo. E nesse aqui eu guardo cebola, que inclusive não tem agora. E nesse daqui eu coloco alho. Porque são coisas que não podem ficar abafadas. E isso daqui não veda nada. Então, circula bem o ar lá dentro. O azeite eu mantenho. O meu moedor também, que são coisas bem funcionais. Eu tenho o meu pilão, que eu uso várias vezes no dia. Gente, eu tenho que aprender a fazer mais quantidade de tempero, sabe? Mas eu adoro fazer tempero na hora que eu estou cozinhando. Aqui, olha que gracinha que eu fiz, gente. Era um saleiro e um açucareiro sem esses passarinhos. Essas peças são lá da loja Feito à Mão Cerâmica. Sei que eu estou devendo para vocês um vídeo com as minhas peças de cerâmica. E eu tenho esses passarinhos que, coincidentemente, têm as cores do saleiro e do açucareiro. E sim, eu uso pitadas de açúcar em algumas receitas. Então, eu escolhi deixar o açucareiro e o saleiro aqui no cantinho do tempero. No café, vocês podem estar perguntando, né? Bruna, por que você não coloca o açucareiro aqui no cantinho do café? Dá para notar, né? A gente usa só adoçante. E esse aqui é o meu e esse aqui do meu marido. Então, não tem necessidade nenhuma de ter açúcar aqui no meu cantinho do café. Quando eu sirvo alguém na mesa, algum convidado, aí sim eu coloco o açucareiro lá. E agora eu comprei um outro açucareiro que vocês vão conhecer no vídeo de comprinhas. Esses aqui vão ficar aqui agora. Olha que charme que deu. Agora a tampinha tem um pegador, gente. Eu fiquei encantada quando eu tive essa ideia. Logo executei e adorei. Ganelinha com ovos. Falei para vocês que a cebola acabou, mas é porque eu compro as menorzinhas para colocar ali dentro. E as grandonas ficam sempre na fruteira. Então, aqui eu ainda tenho uma roxa e uma cebola branca. Esses talheres, como são mais altos, eu vou deixar atrás. Como a gente está sempre conversando, né? Brincar com as alturas na decoração. Esse galhinho que eu acho ele muito fofo e as decorações, as cores dele combinam com todas as decorações. O que vocês acham? Parece que ele foi feito para esse cantinho. Fica perto dos ovos e a cor dele combina com tudo que eu tenho aqui. Gente, vou dar um spoiler de uma comprinha que eu fiz. Olha que graça esse porta papel toalha de bambu. Ai, quando eu vi eu me apaixonei. Eu só estou achando que esse pauzinho dele aqui é muito comprido. Deixa eu ver só para vocês verem. Quando eu coloco papel toalha, sobra muito. Vocês não estão achando, não? Talvez eu peça meu marido para serrar até aqui assim. Ah, mas confesso que estou adorando, viu gente? Depois eu vou tirar a etiqueta. Vou só esperar para mostrar para vocês no vídeo de comprinhas, para eu não esquecer a marca. Olha que amor que ficou esse cantinho do tempero. E eu uso tudo que está aqui. Gente, o legal é isso. Não precisa ser só bonito. Tem que ser funcional. Aqui em cima do meu balcão que eu tenho na cozinha, na verdade é o meu buffet. Eu tenho umas peças que estão bem soltas aqui na cozinha, que são as minhas tábuas. Então eu vou tentar fazer uma composição com elas aqui. Na verdade eu gostaria que tampasse essa tomada, porque essa tomada não funciona. Ela é até pretinha aqui, parece que alguma coisa estourou ali. Então depois talvez eu encontre uma tábua maior para cobrir. Mas eu vou fazer aqui um mix mesmo de tábuas. Vou encostar uma aqui na outra, ver qual que vai ficar a melhor disposição. Olha que graça, gente. Só de dar uma leve organizada, as peças já realçam. Vou colocar esse rolo de pé aqui, se ele ficar... Olha que graça. Aqui eu tenho aquele livro que eu usei na decoração da mesa de centro. Mas como é um livro de culinária, eu acho que ele fica melhor aqui na cozinha. E em cima dele eu vou colocar as minhas formigas. Gente, eu tô usando demais as formigas na decoração. Tô cogitando até comprar outras. Olha só o rolo escorregando. Falei pra vocês que talvez ele não ficaria. Olha o Jack latindo. Jack, meu filho. E assim ficou mais um cantinho aqui da cozinha. Tô sempre mudando a decoração desse espaço. Olha ali, mais um furo que eu preciso cobrir. Olha só, aqui ficava um armário que a gente desceu lá pra garagem. E eu gostei bastante desse cantinho. A gente praticamente não usa, porque essa cozinha tem muita bancada. Então eu tenho espaço pra deixar as decorações expostas. Dei um pulinho aqui no quarto do André pra mostrar pra vocês. Quem conseguiu assistir aos últimos vídeos onde eu atualizei a situação aqui da casa vai conseguir ver como isso daqui tava detonado. Gente, como o banheiro tá logo atrás, dava uma super infiltração aqui. Antes da gente se mudar, a pessoa consertou a infiltração no banheiro, mas não rebocou a parede de novo. Então vocês podem ver, ó. Tá até com uma tinta amarela, mas aqui no quarto do André vai ser branco. Porque é a única tinta que eu acho que vai combinar com essa fofura de papel de parede. Gente, meu quarto tá com um cheiro tão gostoso. E amanhã no vídeo de comprinhas eu vou mostrar pra vocês que perfume é esse. Dei um pulinho aqui pra vocês verem a situação da parede. Pelo menos não tem mais 20 furos numa única parede. Vocês acreditam? Eu contei 20 furos apenas nessa parede. O pessoal gostava mesmo de pendurar um quadro. A decoração ainda é super provisória. Coloquei esses vasos aqui porque eu não tenho lugar pra eles em outro cômodo e tava morrendo de medo de quebrar. Aqui ficou essa plaquinha, esse bonequinho. Ali as nossas santinhas. Ali do lado do marido só um quadrinho, um porta-retrato. Mas eu vim mesmo aqui no meu quarto pra mostrar pra vocês essa coxa de cama, gente. Que eu tô assim, apaixonada. Eu já tenho ela há muito tempo. Ah, olha aí, onde é que eu trouxe o tapete? Já tô esquecendo de mostrar pra vocês. Eu ainda vou chegar ele mais um pouco pra debaixo da cama. Mas eu acho que deu até um aconchego aqui no quarto. Gente, essa coxa era da minha sogra. Olha que perfeição. Ela mesmo fez. Colocou todos os retalhos, costurou. Mas ela disse que fez essa coxa pra uma cama de solteiro. E como ela viu que eu gostei de colocar na cama de casal, ela vai fazer um segundo babado pra que ela caia um pouquinho mais. Vocês estão vendo que tá bem à conta? Pois é, eu vou levar essa coxa lá pra chacra. Vou comprar um tecido. E ela vai fazer o segundo babado pra mim. Era isso que eu queria mostrar pra vocês aqui no meu quarto. Está ainda sem travesseiro. Porque eu comprei duas fronhas num tom verde clarinho. E elas estão lavando antes de eu colocar aqui na cama. Mas era isso, gente. Aqui no meu quarto vai vir... Aqui no meu quarto, gente, nós vamos colocar uma planta pendente. Ali no teto, do lado do meu marido. Eu queria muito que a planta fosse do meu lado. Mas vocês estão vendo um pequeno reflexo ali na parede? De raios de sol. Pois é, é aquilo ali que a gente tem que buscar quando a gente vai colocar uma planta em algum lugar. Então aquele reflexo ali do sol é show de bola pra colocar uma plantinha ali. Já aqui do meu lado, eu vou colocar o meu lustre. Aquele lustre que eu ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser aprender também. E aí sim, quando estiver pronto, eu venho com uma decoração legal aqui pra vocês. Também vamos ter uma prateleira aqui em cima da minha cama. Deixa eu mostrar pra vocês a vida real que temos aqui no banheiro. Toalhas penduradas em cima do vaso sanitário, gente. Porque não tem ganchinhos aqui nesse banheiro. É só os registros. A gente tá colocando tudo assim. Olha ali o estado. Mas tô mostrando porque é legal vocês verem o antes e o depois. Eu comprei vários produtos de organização e decoração pro banheiro. Então em breve vou mostrar tudo isso pra vocês. Mas essa quantidade de planta tá aqui, gente, não é à toa. Olha só o que eu precisei fazer pra minha jiboia vingar. Aqui debaixo de cada algodão tem raiz. Então eu tô mantendo esses algodões bem úmidos pra essa planta vingar nesse tempo que estamos precisando de chuva, né? Agora, dois dias atrás, foram os dias que choveram. Mas foram mais de 145 dias sem uma gota de água caindo do céu. Então essas plantas que precisam de mais umidade, eu trouxe aqui pro banheiro. A jiboia, a costela de adão. O meu bambu da sorte sempre ficou aqui no banheiro. Eu acho ele bem decorativo. Mas ali, ó, tem um chifre de viado que o meu marido tá tentando salvar. E a banheira está cheia. O André tava brincando aqui hoje de manhã. E eu encho, no máximo, gente, duas, três vezes no mês. Então, dá pra ele brincar bastante. Daqui a pouco ele pede de novo pra entrar. E aí essa água dura aí por dois dias pra ele ir brincando. Bom, minhas amoras do coração, eu peço por favor que vocês me desculpem o sumiço. Eu realmente tava lotada de trabalho aqui em casa. E esse tipo de trabalho que não gera um conteúdo legal. É muita poeira, muita sujeira. E coisas assim que a gente quer fazer pra terminar logo. Então eu acabo não gravando. Eu gosto de trazer pra vocês um conteúdo mais informativo, mais interessante. Se vocês quiserem ver um pouco mais de rotina de casa, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de gravar também pra vocês. Mas eu tenho uma super novidade. Agora que vocês esperaram aí as coisas se acalmarem, vamos ter vídeo de novo todos os dias aqui no canal, gente. Prometo não falhar mais com vocês. Até porque esse daqui é o meu trabalho. Eu preciso gerar conteúdo pra ganhar o meu din-din. Então eu espero muito que vocês gostem, que curtam o meu conteúdo, deixando aí o like pra me incentivar mesmo a continuar gravando. pra que o YouTube entregue o meu conteúdo pra outras pessoas. Me segue lá no Instagram. Se você quer ficar um pouquinho mais perto de mim, digo pra vocês que lá no Instagram é um conteúdo bem diferente aqui do canal. Lá vocês encontram mesmo a Bruna Santos. Aqui vocês têm o Organize Decore, onde a gente fala mais de um conteúdo nichado. Mas lá no meu Instagram tem um pouquinho de tudo. Então eu espero muito que vocês também gostem de me acompanhar por lá. Um super beijo. E fiquem ligados. Se inscreve aqui abaixo pra não perder mais um conteúdo diário que vamos ter aqui no canal. Tchau! Tchau!